Muito bem, pessoal. Aqui é o professor Baroni da Suno Research e eu acredito que uma das perguntas mais recorrentes que nós tivemos aí nos últimos dias é sobre a tributação de dividendos. É um assunto que a gente vai falar bastante, inclusive quero aqui convidá-los todos a acompanhar esse tema através também do Suno Notícias, que está fazendo uma ampla cobertura. Pois bem, eu acho que o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que uma coisa é tributação de dividendos, outra coisa é a tributação ou o fim da isenção em fundos imobiliários, LCIs, CRIs, LCAs, CRAS e outros veículos voltados para a indústria imobiliária e do agronegócio. O ministro Paulo Guedes fez uma ponderação, pelo menos todas as declarações que eu vi, foi em direção à reforma tributária, que seria agora prioridade nesse segundo semestre, nesse cenário já pensando numa possível pós-pandemia, de que a reforma tributária ganharia uma atração muito grande no Congresso, visando então desonerar as empresas para que você pudesse ter um alívio aí dentro de toda essa estrutura complexa tributária que nós temos no Brasil e tributando-se então como consequência a distribuição do dividendo. Então veja, esse assunto é muito interessante porque se nós estivermos fazendo uma análise do ponto de vista de eficiência, de repente a empresa pode até ter um resultado melhor e mesmo que a tributação do dividendo ocorra, o resultado da empresa pode ser impactado positivamente, ela pode ser levada a reter mais caixa e com isso fazer mais investimentos em projetos que possam deixá-la ainda mais competitiva aí no médio e longo prazo. Então possivelmente no curto prazo o impacto pode ser ruim, uma impressão ruim para aqueles que usufruem da renda, mas no médio e longo prazo eu entendo que a tributação de dividendos pode sim ser saudável do ponto de vista de eficiência tributária. Mas claro, eu estou fazendo aqui uma análise preliminar, nós não temos ainda todos os elementos para que possam ser aprofundados, por isso que o pessoal aí do Suno Notícias também vai fazer toda a cobertura desse assunto que deverá cada vez mais ser evidenciado ao longo dessas próximas semanas, desses próximos meses. Agora, tributação de fundos imobiliários, isso não foi dito, pelo menos eu não vi em momento algum ser dito pelo ministro Paulo Guedes. Obviamente, se nós tivermos de novo esse assunto, os fundos imobiliários tendem a ter uma certa pressão nas cotações no mercado secundário. É natural que alguns investidores se sintam incomodados, até porque as cotações ainda estão impactadas pela essa crise da Covid-19. Então possivelmente podemos ter algum impacto por tabela. Talvez a gente possa ser impactado por tabela com o assunto tributação de dividendos. Lembrando que são duas caixinhas diferentes, são duas legislações diferentes, são dois contextos diferentes e que devem ser analisados também de forma diferenciada. Então veja, a tributação de fundos imobiliários não está, pelo menos com base na fala do ministro Paulo Guedes, nessa pauta agora. Barone, pode entrar na pauta da reforma tributária? Pode entrar. É possível que entre? Sim, é possível. Já é um assunto que está sendo reesquentado, talvez, pela enésima vez. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, no final de 2015, esse assunto foi muito evidenciado. A grande mídia falou bastante sobre essa questão do possível fim da isenção fiscal de alguns veículos de investimento, onde os fundos imobiliários foram citados. Então agora é a hora da gente entender que, à medida que a reforma tributária comece a avançar, nós vamos ter que entender exatamente o que pode acontecer, para que nós não tomemos nenhum tipo de ação precipitada. Lembrando, mais uma vez, que há na mesa possibilidades de você preservar o estoque, ou seja, as cotas que foram emitidas ou que estão na custódia dos investidores, até uma determinada data, elas poderiam ser preservadas. Então há, sim, algumas possibilidades. E eu quero destacar aqui, tem alguma categoria que poderia ser mais ou menos impactada? A meu juízo, todos os fundos poderão ser impactados de maneira equalitária, justamente porque seria um efeito sistêmico. Então não haveria imunidade. Agora, aqueles fundos que estão antenados com essa leitura de que novas emissões são sempre importantes dentro do contexto de fundos imobiliários, nessa visão moderna, eu acho que eles levam uma vantagem, sim. E eu explico o porquê. Aqueles fundos passivos, bem simples, eles simplesmente terão o impacto do dividendos e a partir dali é uma vida nova para eles. Quando você tem os fundos que fazem emissões subsequentes, as chamadas follow-ons, elas levam uma vantagem porque a entrada de novo capital faz com que o gestor busque ativos que tenham um retorno melhor, porque ele já vai fazer a conta considerando a tributação. Então ele vai buscar o que a gente chama de cap rate. Ele vai buscar uma taxa de capitalização melhor, uma taxa de investimento melhor. Sinteticamente, se antes o gestor estava buscando inflação mais 6%, ele vai buscar agora inflação mais 7,5%. Se ele estava buscando comprar um imóvel com um cap rate de 6,5%, ele vai buscar 7,5%, 8%. Ele vai, então, naturalmente buscar negócios que sejam, no mínimo, vis-à-viso que nós tínhamos no cenário antes da tributação para que possa ficar equiparado. Claro, as cotações no mercado secundário sentiriam, a indústria sentiria o baque, mas no andar da carruagem as abóboras se ajeitariam e nós voltaríamos a ter fundos também conseguindo deixar a história da tributação para trás. De novo, é hora de acompanharmos as notícias, por isso que o Suno Notícias vai estar muito atento a tudo que vier sobre esse tema. É hora de nós entendermos qual vai ser o impacto positivo também da reforma tributária. Então a gente pode, talvez, ter perda de um lado, mais eficiências de outros lados também. Então agora é hora de nós olharmos para frente e entender que esse cenário pode favorecer ainda juros baixos, pode favorecer inflação sob controle e isso indiretamente também impacta na precificação dos ativos. Então, entre uma coisa e outra, como tudo é uma grande balança, nós podemos ter um resultado mais positivo com esta reforma. Mas, de novo, não estou aqui dizendo o que vai e o que não vai acontecer. O que eu quero deixar para todo mundo bem claro é que a tributação de dividendos não é a mesma coisa do que o fim ou possível fim da isenção de fundos imobiliários, CRIs, LCIs, LCAs. Eu acho que é importante que todo mundo tenha esta distinção. Tá bom? Acompanhe também no Suno Notícias, tenho certeza que eles vão fazer uma cobertura muito interessante e completa e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!